Minha amiga Fernanda, ela só anda Sorriso na cara, pra qualquer lugar Onde ela vai caminhar, onde ela vai olhar Ela é tão linda, Fernanda, ela só anda Com um jeitinho gostoso, pra qualquer lugar Onde ela vai caminhar, onde ela vai, Fernanda Deixa eu perguntar, eu quero saber Como você aprendeu, esse jeito de viver Uma alegria que nunca acaba, não dá sucesso Não faz nada pra uma lua, onde ela vai, Fernanda Fernanda, onde ela vai, onde ela vai Minha amiga Fernanda, ela só anda Um sorriso na cara, pra qualquer lugar Onde ela vai caminhar, onde ela vai, olá Olá Ela é tão linda, Fernanda, ela só anda Um jeitinho gostoso, pra qualquer lugar Um jeitinho gostoso, pra qualquer lugar Um jeitinho gostoso, deixa a alegria no ar Onde ela vai caminhar, onde ela vai, Fernanda Olá Deixa eu perguntar Deixa eu perguntar Quero saber Como esse você aprendeu, esse jeito de viver Uma alegria que nunca para, eu não sei, não faz nada pra voar Onde que ela vai, Fernanda? Onde que ela vai? Fernanda, onde que ela vai? Onde que ela vai, Fernanda? Onde que ela vai?